Começarei a ouvir e-books, porque ler mesmo, caralho, só pra finalizar aqui, vamos só trocar uma ideia. Vocês têm hábito de leitura? Como é que funciona pra vocês? Vocês costumam ler bastante e tal? Porque, mano, depois do TikTok, do Instagram e das redes sociais, o meu hábito de leitura foi pro caralho, bicho. Raramente são os dias que eu consigo parar pra ler alguma coisa. Ontem eu tava lendo o livro que Maria Natassi me deu de aniversário, eu comecei a ler. Eu já tinha lido uma versão PDF, mas tava muito antiga já. Eu tava com a tradução meio cagada e tal. Eu tô trampando exatamente nos originais Audible. Que da hora, Cidão. Mostra o que te dei de aniversário. Ah, eu vou pegar lá, Mari. Mari Tassi. Então, mano, e aí... Pô, tá foda, cara. Consegui parar. Tudo bem, que eu tô fazendo pouca coisa ultimamente, né? Eu tenho feito... Bom, como vocês sabem, todos os cortes sou eu que edito. Reels sou eu que edito. Os vídeos do YouTube. Roteiro do show do React sou eu que escrevo sozinho. Os vídeos que eu falo no show do React, muita coisa já me manda. Mas alguma parte das coisas eu ainda pesquiso. Vou atrás de vídeo pra procurar e tal. Então, é... O meu hábito de leitura tá bem complicado. Leda Porto, seja bem-vinda de volta. Ó o Luan, virou membro de novo. Valeu, Luan. Tamo junto, meu irmão. Espero que esteja tudo certo aí com você. Tá meio sumido. Então eu voltei a ler. Deixa eu pegar o livro lá que a Mariana me deu de presente de aniversário. Pra vocês darem uma olhada. Eu aproveitei pra pegar todos os livros de cabeceira. Que eu vou empilhando na minha cabeceira e nunca leio. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, isso vale uma livezinha pra membros, né? Valeria uma live pra membros isso dos livros. Mas eu vou pensar melhor. Mas aqui agora eu só vou mostrar. É... Tem um no Kindle. Que é a biografia do Walt Disney. Que eu tô lendo. Que eu tô lendo em 2024, né? Porque eu comecei a ler no começo do ano. Mano, uma vergonha. Eu tô falando. Meu hábito de leitura tá péssimo, cara. Eu gosto de ler. Eu gosto pra caralho de ler. Só que, mano... Esse bagulho de... Sei lá. Essas merda de vídeo curto. Rede social. Essas porra que todo mundo fala que bagunça a nossa cabeça. Caralho, é muito foda. É muito difícil, mano. Pra eu conseguir ler efetivamente... Quando eu tava indo na dentista. Que eu fui fazer um tratamento. A dentista era na Zona Leste. Então demorava uns 40 minutos. 50 minutos pra chegar lá na dentista. Mano, aí eu saía com o Kindle na pochete. Pone de ouvido. E aí eu conseguia ler. Mas aqui em casa é muito difícil eu conseguir, tipo, sentar na cama e ler. Porque eu me distraio fácil. Eu começo a ler 2, 3 parágrafos na minha cabeça. Eu já vai lá pra casa do caralho. Eu me perco no que eu tô lendo. Eu tenho que ficar voltando pra ler a mesma parte. Mas enfim, ó. Aqui, ó. Aqui, a biografia do Disney. Que é o Triunfo da Imaginação Americana. Conta toda a história dele aqui. É um livrão grande. Eu pensei em comprar ele físico. Mas aí eu falei, não. Eu vou baixar ele primeiro pra ler. E aí depois, se valer a pena, eu compro um físico pra deixar aqui na minha estante. Aí tem esse aqui, do Domenico Demasi. Que também já tá um tempão aqui, ó. O Ócio Criativo. Esse aqui. Que tá aqui, inclusive, do lado aqui do meu mousepad. Aí tem esse, que é do Saramago. Que eu comprei na viagem pra Portugal. Que é uma versão deles lá, ó. Memorial do Convento. Uma versão... Versãozinha capa dura. Saramago. Eu tenho uma coleçãozinha do Saramago aqui. Quantos livros eu tenho dele? Deixa eu ver se consigo ver daqui. Ah... Não sei. Não sei onde tá agora. No instante aqui. Mas eu tenho, acho que uns 4... Uns 4 ou 5 livros dele que eu já li. Ensaio Sobre a Cegueira. O Homem Duplicado. A Viagem do Elefante. Intermitências da Morte. Talvez tenha mais um ou outro que eu não tô lembrando. Então tem esse. Aí tem aqui esse do Carl Sagan. Cosmos. Eu comprei no... Comprei no... Prechó. No Peça Rara, inclusive. Aqui do Ipiranga. Que é da esposa do... Esposa do Guima. Do Luciano Guima. Meu brother. Meu irmão comediante. Eles têm... Ela tem o Peça Rara ali no Ipiranga. Prechózão maneiro. De roupas. E eles têm uns livros também. Aí eu vi esse livro lá e falei... Ah, já vou pegar. Porque é da hora. Aí esse aqui que Mariana me deu de aniversário. Esse aqui. O Manifesto. Que eu comecei a ler ontem. À noite eu dei uma largada no celular e... Dei uma lida nele. Aí eu tenho esse outro que eu comprei na... Aqui no armazém do... No armazém do campo não. No galpão aqui. Sempre tem uns eventos do... Do MTST aqui no... No centro aqui. Aí teve o aniversário lá do Marx. Aí eu comprei a biografia. Pega livros menores que desanimam menos. É. Claramente. Então tem esse aqui. A biografia do homem. Aí eu tenho esse aqui. Que é um livro mais técnico. Sobre criação de... Processo criativo de séries e tal. Homens difíceis. O prefácio do Pondé. Então, Thiago. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada desse prefácio desse livro aqui. É. Então esse aqui é, ó. Os bastidores do processo criativo de séries de... Breaking Bad. Família Soprano. Madman. E outras séries revolucionárias. Então eu acho que esse aqui é bom eu ler quando eu estiver assistindo alguma dessas séries, né? Eu acho que facilita. E a biografia do David Grohl, que também eu ganhei da Mariana. E nunca li até o final. Eu li uma vez até a metade. Depois eu parei. E nunca mais eu voltei. Eu comecei a ler de novo. Mas aí eu li... Aqui, ó. 20 páginas. Então são esses os livros de cabeceira que eu não... Que eu não tô lendo. Tá só na cabeceira mesmo. Os livros tão pegando no sono junto comigo. Então eu não sei, mano. É... Me dê umas dicas aí de... Qual que é o hábito de leitura de vocês? Como é que vocês fazem? Dá as dicas aí que eu agradeço. Poderia virar uma live de membros, né? Talvez me incentivaria mais a voltar a ler com mais frequência mesmo. Eu sou adepto de livro físico. Ler no PC ou no celular não consigo focar. Eu tinha costume de ler antes de dormir. As redes sociais no celular também me quebraram. Leio no busão. Vinícius Chaves. Eu só consigo ler no ônibus se for Kindle. Se for livro físico, mano. Me dá uma ânsia de vômito absurda. Seja no ônibus, seja no carro, onde quer que seja. Eu leio todos os dias, desligo o celular. Mangá conta, estou lendo Junji Ito. Conta? Claro que conta, mano. Eu lia mais, mas redes sociais, burnout e exaustão prejudicaram esse hábito. Tô tentando voltar. Minha meta é sempre ler mais livros num ano que no anterior. Tenho conseguido nos últimos três anos. Ano passado foram 34. Esse ano já cheguei em 23. Zoé, como é que você consegue? Me explica, por favor. Conta pra nós. Conta o segredo pra nós. Qual é a rotina de uma pessoa que lê 34 livros em um ano? Eu acordo 10 da manhã e já começo a ler e paro só às 7 da noite. Já pode vender curso, hein, ô Zoé? De como ler livros em 34 livros em um ano, hein? Voltei a ler bem agora de novo. Tinha dado um tempo também por causa de rede social. Mas aí entrei num clube do livro e voltei a ler antes de dormir. Não só os livros do clube. Meu hábito de leitura também tá péssimo. Antes eu lia, fazia um chá e lia. Agora nada. Tá difícil mesmo, véi. Eu só consigo dormir se eu ler um tiquinho. Normalmente vou no Kindle. Complementando aqui o do Leonardo. Também não tenho rede social. Só uso o YouTube. Então acho que isso já facilita demais um hábito de ler. Ter um hábito de ler livro físico. Nossa, Leonardo. Meu sonho não ter rede social. Mas aí se eu não tiver rede social, eu não como. Não me alimento. Então fica mais difícil. Eu sempre gostei de ler mais do que de TV. Eu também, Rogério. Eu sempre gostei mais de ler do que de TV. Tanto que durante uma época, quando eu morava em Ribeirão Pires. Que eu vinha pra São Paulo trabalhar. Esses livros do Saramago que eu falei. Eu li tudo nessa época. Eu comprei todos eles da coleção. Da Companhia das Letras. E aí, mano. Eu ia lendo. Acabava um. Eu já pegava outro. Uma hora e meia pra ir. Duas. Uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Às vezes duas horas pra ir e voltar do trabalho. Eu li todos esses livros nesse esquema aí. Não peraí. Natália Silva. Bem-vinda ao Adicional de Insalubridade. Eu lia muito. Mas durante a pandemia travei e não consegui voltar. O que será, né? O que será que aconteceu, né, mano? Que a pandemia... Tudo bem. A pandemia fudeu a nossa cabeça e a gente sabe o porquê. Mas, pô. Que estranho, né? Deveria continuar lendo, né? Tava na pandemia em casa. Aqui é F1 numa mão e o livrinho na outra. Recentemente li a Sociedade do Cansaço e o Avesso da Pele. Recomendo fortemente. Eu lia muito, mas agora é sofrível. Me obrigo para o mestrado. Mano, isso aí é rede social, né, velho? É TikTok, Instagram, Reels, vídeo curto, né? Não digo nem o YouTube. Porque o YouTube, pô. Vocês estão aqui comigo tem três horas já. Então, é... É, mano. É a desgraça do vídeo curto, né? Eu excluí os vídeos curtos da minha vida. Melhor decisão, Cleiton Fábio. Meu hábito tá péssimo também. Eu sou igual o Murilo, muito foda. Não entendi. Eu gosto de ler no ônibus, mas livros físicos. Pois é, eu queria... Eu queria conseguir ler no ônibus. No metrô e no trem eu até consigo livro físico. Mas no busão, se não for o Kindle, mano, me dá... Me fode a cabeça inteira. No carro também, não consigo. Eu desinstalei o TikTok. Sei que pra você é trabalho, mas pra mim não agregava em nada. Pois é, Jéssica. É isso aí. Porra, gosto demais desse ócio criativo. Uma coisa que tem me ajudado é colocar numa listinha de tarefas a tarefa de ler. Aí eu leio todo dia porque dá satisfação em ticar da lista. E de ler nem que seja um capítulo por dia. Então, eu tava pensando nisso. Tipo, por exemplo, ó. Vamos pegar um exemplo aqui desse livro do Carl Sagan aqui. Só de aleatório. Do Cosmos. Por exemplo, ó. Esse livro do Cosmos, ele tem 13 capítulos. Se eu ler um capítulo por dia, 13 dias eu li o livro. Memorial do Convento. Ele tem... Quantos capítulos? Ah, não tem. É, o Saramago, ele só escreve mesmo. Véio. Tem nada aqui, ó. Só tem um agradecimento. E é isso. E começa alinhamento justificado. Mano, o livro do Saramago é meio cansativo às vezes, né? Quem conhece sabe. Olha isso aqui. Alinhamento justificado, vírgula e ponto final. Não tem travessão de diálogo. Não tem exclamação, interrogação. Você que tem que, ó. Você que se vira aí pra descobrir quando ele tá fazendo uma pergunta ou não. E não tem nada. Por exemplo, esse do Homens Difíceis. Vamos ver quantos capítulos tem. Parte 1, parte 2, parte 3. Então, aqui tá separado em 13 capítulos também. Vai, contando prólogo e prefácio. Essas porra, 14 capítulos, vai. Então, se eu ler um capítulo por dia, em 14 dias eu mato esse livro. Mas como é que faz pra ler um capítulo por dia, né? Mas é uma boa ideia começar a me forçar a ler um capítulo por dia. Eu leio dois livros por mês, mas só consigo através do celular no aplicativo do Kindle. Mesmo tendo um Kindle. Se eu gostar, compro físico pra prateleira. Mas, Elisane, você consegue ler, mas você desliga o celular? Porque se eu tiver lendo no celular e começar a vibrar a notificação de WhatsApp, não só a minha leitura vai pro caralho, como a minha paciência vai também. Porque aí eu já fico puto que tá apitando notificação e a porra toda. Você põe no modo avião e vai lendo? É isso que você faz? Tô lendo Máquina do Caos, do Max Fischer. Bem interessante. Fala de redes sociais e tal. Você podia comprar os mais de 60 livros do Pablo Marçal e fazer uma live de leitura só pros membros. Clube do livro do Pablo Marçal? Mas aí eu preciso levantar pelo menos 10 mil reais só de superchat, inscrição e pix. Pessoa virando membro, superchat e pix. Porque eu vou ter que sair direto pro hospital. Estou lendo As Intermitências da Morte agora. Vitor Gabriel, mano, é uma porrada esse livro, velho, porra. Esse livro é uma... Mano, e é um livro fininho, né? Esse foi um livro que eu demorei pra caralho pra ler. Porque eu tava... Teve uma época que eu levava um livro pra ler de manhã, quando eu tava indo pro trabalho. E aí outro livro só quando eu voltava pra casa. Porque eu falei, mano, se eu ler um livro na ida e um livro na volta, eu vou lendo dois livros junto. E aí eu vou lendo mais rápido e leio mais livros, né? E aí esse As Intermitências da Morte foi o livro que eu selecionei pra volta. Só que na volta, pô, já tava cansado. Então eu dormia muitas vezes lendo no trem. Eu capotava. Já deixei o livro cair no chão. Mano, uma vergonha. Trem lotado e eu com o livro caído assim, eu capotado, babando, boca aberta. Uma vergonha. E aí eu demorei um pouco pra ler. Mas quando eu terminei de ler, caralho, esse livro é uma porrada, mano. Esse livro é muito bom e é um livro curtinho. Leio fazendo cardio, porque em casa eu não tô conseguindo. Mas, ô, Thaís, como é que lê fazendo cardio? Se for audiobook, tudo bem, eu entendo. Mas lê? Lindão esse, hein? O meu manifesto eu boto virado pra porta, que é pra afastar facho. É tipo a espada de São Jorge, né? Livro do Marçal é rapidinho pra ler, só tem página em branco. Boa essa biografia escrita pelo José Paulo Neto, é muito boa. Manifesto comunista e o ócio criativo eu tenho. Como é que deu uma descida nas mensagens aqui, deixa eu voltar. Eu gosto de ler das 10h à meia-noite. Eu desligo tudo, deito e leio. Faz um ano que eu não vejo TikTok e Instagram. Entro pra postar, mas não vejo timeline. Minha produtividade melhorou 100%. Rede social atrapalha até o hábito de jogar videogame. Lunar Tales. Sou novo aqui nas lives. Estou sempre nas lives dos comunas, mas não consigo pegar ao vivo. Mas acho que agora eu vou começar a aparecer mais por aqui. Salve, seja bem-vindo. Outro rolê que sou muito adepto é jogo de tabuleiro. Tenho uns 8 aqui em casa e jogo xadrez todos os dias. Ah, isso é maneiro, pô. Xadrez é um bagulho que eu nunca aprendi a jogar direito. Eu tinha o hábito de ler todo dia. Pelo menos um capítulo por dia do livro que eu tava lendo. Sempre acabava lendo mais na empolgação. Mas agora eu ando trabalhando 70 horas por dia e tá difícil voltar a encaixar a leitura na rotina. Mas espero conseguir voltar a fazer isso. Pois é, mano. Esse bagulho é foda, né? Porque eu fico pensando... Eu fico me cobrando muito da... Me cobro muito mesmo desse bagulho de eu não conseguir ler. Tipo, eu fico meio chateado comigo mesmo, assim. De, pô, os livros tão aqui. Eu trabalho em casa. Eu fico em casa o dia todo praticamente, sabe? Eu saio só pra andar com os cachorros e ir pra academia e fazer show e tal. Mas no geral, pô, eu tô sempre em casa e os livros tão aqui. E eu não consigo ler e tal. Então eu fico me cobrando pra caralho disso. Só que ao mesmo tempo eu paro e penso na quantidade de coisa que eu tô fazendo. E é meio que isso. Porque, tipo, agora é uma e meia. Eu vou terminar a live, vou almoçar, vou voltar. Já começar a editar vídeos, subir cortes, subir coisa pro canal, fazer thumb. Já pensar no show do react, sabe? Quinta-feira eu viajo pro Rio. Tem quatro shows lá no Rio. Vou escrever os react novos pra levar lá pro Rio de Janeiro pra fazer lá já, pra galera. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu fico me cobrando... É uma bosta isso, mano. Porque, pô, eu tô fazendo coisa pra caralho também, sabe? Então, tipo, eu deveria me cobrar menos nesse sentido. E parar e pensar... Nossa, o tanto de coisa que eu tenho feito, o tanto de coisa que eu tô fazendo... Quando eu paro pra ler, eu tô cansado. Aí eu leio duas páginas e durmo. Porque eu já... Minha cabeça, meu cérebro já pifou já. Foda isso. Cara, eu nunca tive foco pra ler. Eu sempre quis ler alguma coisa do corno. Eu achei os audiobooks da saga do Uthrad. Ouvi os doze livros. Eu acho que audiobook é um bagulho que me ajudaria, assim. Porque, por exemplo, quando eu tô fazendo cardio na... Quando eu tô fazendo cardio na academia, dias que eu vou só pra fazer cardio, correr e tal... Eu faço ali, vai... Somando todo o treino, dentre cardio, uns abdominais, uns bagulho que eu faço, dá uma hora, uma hora e dez. É mais ou menos o tempo de treino que eu sempre faço. É... Eu gosto de ouvir, na hora que eu tô na esteira, correndo, eu gosto de ouvir Nerdcast de RPG. Eu já perdi as contas. Eu já ouvi, mano, a saga de Gunnor, Cyberpunk... Todas as sagas de Nerdcast RPG eu já ouvi, pô, tranquilamente mais de duas, três vezes, assim. Porque eu pego os episódios, boto sempre no começo e vou fazendo. Vou correndo e tal. Que é um bagulho que me bota na... Que me bota no foco do episódio, da saga, de todo o rolê que eles estão fazendo. E me tira o foco do que eu tô correndo na esteira e suando e o meu coração batendo a 150 por hora. Então eu vou e me distraio e, pô, é muito da hora, assim, sabe? Eu fico muito... Tipo, é um bagulho que eu consigo fazer por horas até eu cansar. Tanto que a única vez que eu corri 10KM na minha vida foi um dia que eu tava ouvindo Nerdcast RPG. O último episódio da saga de Gunnor. Então, eu só fui e aí quando eu vi já tava em 7, 8KM. Eu falei, ah, agora eu vou correr até 10. E aí foi o que eu consegui. Mas geralmente eu corro 5. E aí quando eu consigo me concentrar bem, assim. Machado de Assis é bom porque os capítulos são curtos. Sexta eu terminei A Vegetariana, da Hank Kahn, ganhadora do Nobel de Literatura. O livro é visceral e poético. Nunca ouvi falar disso aí, ô Caio Gobi. O celular do Murilo fica o dia inteiro no silencioso. Mas ele abre mesmo assim pra ver se tem notificação o tempo todo. Complicado, né, Maritace? É foda. Mas não fica no silencioso, não. Ele fica pra vibrar. Aí toda vez que vibra eu olho, né? Inclusive você me mandou aqui. Bagulho. Ah, do Seguro Viagem, tá. Tô há 3 meses lendo o Zaratustra. Ponto por ponto. Meia horinha aqui, 20 minutos ali. Devagar vai lendo. Se dando tempo pra pensar no que leu. Então, mano, sabe o outro... Aí é foda aí. Talvez eu precisei de ajuda médica. É, eu esqueço, mano. Eu leio os bagulhos. Se eu não continuar lendo na sequência, já era. Porra, inclusive um livro muito bom. É o do Stephen King. Deixa eu ver se tá aqui como é que é. O que tem o livro. Tem o filme. Aquele que o cara é escritor. Ele sofre um acidente. Ele é um escritor, sofre um acidente. E a mulher que resgata ele é uma fã dele. Como que é o nome? Misery. É, Estranha Obsessão. Louca Obsessão. O nome do filme. É isso, não é? O livro é esse. Misery Louca Obsessão. Esse livro eu li em três dias. Quando eu peguei pra ler, mano, o bagulho é... Você só vai virando página, virando página, virando página, virando página e eu devorei o livro. Talvez seja uma questãozinha de hiperfoco. Talvez. Eu, depois do burnout do ano passado, tá tenso ler algumas páginas. O último livro que eu li com prazer foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Recomendo. Se o livro for bom, eu desligo o do mundo. Já quase pus fogo na casa porque eu esqueci o arroz no fogão. Mano, ontem a Mariana deixou o tanque ligado. Porque aqui a gente usa os tapetinhos dos cachorros, mas a gente usa um que é lavável. Pra gerar menos resíduo, né? Do que aqueles descartáveis que, mano, geram um puta de um resíduo. É tipo fralda de recém-nascido, assim. Aí a gente usa uns laváveis aqui. Aí, pô, tem que botar embaixo do tanque, espirrar um veja ali, um produto pra tirar o cheiro. Mano, a Mariana simplesmente botou o bagulho no tanque, foi pro quarto se trocar, começou a se maquiar, a gente ia sair pra almoçar e sei lá quanto tempo o tanque ficou ligado com água correndo lá. Mas pelo menos não estamos gerando ru... Ruído não, resíduo, né? Pelo menos não estamos gerando resíduo, só gastando água que não é um desgraçado. Murilo, eu tô lendo o diário de Anne Frank atualmente. Porra, esse aqui tá no Kindle, eu também tentei ler, cheguei na metade e parei. Stephen King e Neil Gaiman me pegam muito, é muito bom. Leonardo Nascimento, esse rolê de esquecer leitura. O melhor é ou fazer anotação ou trocar ideia com outras pessoas sobre o que leu. Ô membros do canal, vocês animam a gente fazer umas lives mais assim? Falando de livro, de leitura? Vocês acham da hora? Começou a se maquiar e gravou um vídeo de coach. Nossa, se eu ver isso, ô Jéssica, eu peço o divórcio na hora. Dê uma chance ao livro, Murilo. A Vegetariana é um livro que versa sobre rancor, ódio, passividade e patriarcalismo. Olha, que legal, Caio, eu vou procurar. Hein, quem é membro aí, anima uma ideia assim? Livros pro Murilo passar raiva. Não, pô, uma coisa mais legal. Já chega de passar raiva ao vivo já. Pô, se vocês animarem, eu acho que isso pode ir. É um conteúdo legal que a gente deixa só pra membros. Aí eu não posto público, vira nosso clube do livro aqui, do clube do livro do Chorume. Pô, se vocês animarem, eu animo também. Aí a gente pensa o melhor jeito de fazer. Se é discutir sobre um livro, ou pegar um livro pra galera ler junto. Sei, não sei. Eu só chutei. Chutei aqui uma ideia e a gente pode pensar no jeito de fazer, pô. Vou pesquisar mais sobre isso. A gente faz de vez em quando ali. Não tô dizendo que todo domingo, mas talvez, sei lá, tipo, uma vez por mês. Porque aí dá tempo de ler, dá tempo de discutir, dá tempo de, né? Já que o melhor jeito de não esquecer o que leu é discutir com as outras pessoas, que tal? Pode marcar isso de começar a fazer esse conteúdo exclusivo pra membros aí, pô. Já que a galera gosta de ler aqui pelo jeito. Já incentiva vocês aí que estão sem o hábito de leitura, né? Aí, ó, uma vez por mês é legal porque dá tempo de todo mundo ler. Uma vez por mês eu me comprometo de boas. Homem Duplicado do Saramago, espaçamento de corno do livro. Mas a história é excelente. Tem um filme, mas aí a viagem de cola. O filme eu nunca vi, Rodrigo, e nem vou ver pelo jeito. Porque o livro é uma porrada. A história é muito foda. Vai até nos animar a voltar a ler. Pronto, fechou. Então vamos fazer um clube do livro aí, uma vez por mês. Live exclusiva pra membros. Eu vou mantendo vocês informados aí. Aí a gente faz uma, primeira, pra trocar ideia. Estabelecer as bases da live pros membros. E de qual livro a gente vai ler. E aí no outro mês a gente volta pra discutir o que a gente leu. Se a gente manter uma live por mês, 12 meses, são 12 livros. Pra quem não tá lendo nada, já é um avanço, hein? Clube do Chorume. Baita de uma ideia pra gente fazer junto. Pra você que está assistindo esse corte depois da live, leia. Leia porque a leitura abre os seus horizontes pro mundo. E aí você vai parar de acreditar em Pablo Marçal, nesses picaretas todos, tá? Leia. E é isso. Em breve, Clube do Chorume, para os membros deste canal. Você que não é membro, vire membro. E já, já nós vamos começar. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E os próximos shows do React. Link na descrição. Primeiro link da descrição, você vai lá pro meu linktree e cola no show ao vivo. É isso, beleza? Estamos conversados?